Vamos lá. Até me mandou fazer esse treinamento. Aí. Subversivos, minha nossa senhora. Deus me livre que eles apareçam no meu banco. Fala sua vez, olha aí. Quem, eu? É. Vamos lá. Mas eu preciso mesmo dar esses tiros? Precisa. Filma aqui, ó. Eu detesto arma. Tem que se proteger, minha filha. Depois os comunistas invadem a sua agência, você faz o quê? Desmaio. Não, não.